Eu vou partir dos desafios que você colocou, Antônio, porque eu pensei, refleti muito sobre isso. Essa coisa de falta de dinheiro, para quem conhece as cidades brasileiras e o que os governos estão gastando, em que e onde eles estão gastando, isso parece piada. A começar por São Paulo, que está renovando calçadas em áreas, evidentemente, de grande visibilidade e centralidade, 200 quilômetros ao custo de 400 milhões de reais. E eu, inclusive, tenho fotografado, porque é impossível eu não ver, no meu bairro, Vila Magdalena, a falta de qualidade da obra, que destrói calçadas em bom estado, e são calçadas que, depois de 15 dias de feitas, começam a craquelar, abrir fissuras. É um escândalo. São 400 milhões. O Anhangabaú foram 100 milhões de reais para reformar um lugar que não tinha necessidade de uma grande reforma. Era um projeto do Jorge Wilhelm e da Rosa Clias, famoso. Então, eu tenho andado pelo país, e é impressionante o tamanho das boiadas que o mercado imobiliário está passando com influência nos orçamentos municipais, nos orçamentos públicos, em pleno período das vacas magras, segundo a gente sabe, né? Todo mundo fala. Bom, em 2000, isso está acontecendo atualmente, né? Mas, vamos pegar um pouquinho, em 2012 eu escrevi um paper que eu acabei indo apresentar em Harvard, depois apresentei aqui na Unicamp, e o Fagnani fazia algumas piadas com as minhas conclusões, em que eu dizia o seguinte, distribuição de renda não basta para assegurar boas condições de vida urbana. Mínimas, vamos falar mínimas, condições decentes, dignas de vida urbana. Por quê? Porque a gente já percebia que as cidades brasileiras estavam regredindo, e 2013 mostrou que houve um descontentamento, não só por parte da direita, mas os jovens saíram nas ruas reclamando das tarifas de ônibus. Distribuição de renda é suficiente? Eu nunca achei que máquina de lavar roupa, você equipar bem a sua casa, é uma política do consumo, não é supérfluo, nada disso. Quem é mulher sabe o que significa o serviço doméstico. Mas distribuição de renda não resolve o problema de uma mobilidade que faz com que a média da viagem diária dure três horas, como acontece em São Paulo. Não resolve esse problema. Não resolve você dar um carro para cada pessoa. Isso não vai resolver o nosso problema de mobilidade. Resolve, sim, um sistema que inclui mobilidade ativa, que inclui trilho, que inclui corredores de ônibus. E tudo isso depende do Estado. Outra coisa, melhores condições de moradia moradia não se resolve com distribuição de renda. Aliás, não é nem construindo milhões de moradia sem controlar a terra urbana, sem controlar a especulação fundiária, imobiliária, que você resolve o problema da moradia. tem um candidato de esquerda e a prefeitura de São Paulo falando que vai construir mais de 40 mil moradias. Não é por aí. O Minha Casa Minha Vida construiu mais de 4 milhões e o déficit aumentou depois de entregue 4 milhões de moradia. Por quê? Porque não tem o controle sobre o uso e a ocupação do solo. Alimentou um processo vertiginoso de aumento dos aluguéis e do preço da moradia e do preço da terra. Então, nós temos que entender que a distribuição de renda precisa ser acompanhada de políticas públicas. e eu também não consigo entender a pouca importância que a esquerda dá para as cidades no Brasil. As cidades, 85% da população vive nas cidades. Tudo bem, elas são extremamente diversas, porque o Brasil é um país muito diverso, porque as nossas regiões são muito diversas do ponto de vista econômico, político, cultural, ambiental, mas nós precisamos de políticas públicas que vejam o que é o sofrimento do cotidiano de 85% da população brasileira. Quando eu falo em cidades, eu estou falando em poder local e eu estou falando no campo também, porque uma das propostas mais importantes que nós temos para as cidades é um anel de produção de alimentos no entorno das cidades de forma que diminua a viagem dos alimentos, irracional, absurda. Nós, recentemente, compramos alho que vinha da Índia, da China, desculpe, assim como a gente não produzia máscara, quer dizer, um país que compra coisas que poderia estar produzindo muito facilmente, não é? Então, esse, um anel verde no entorno das cidades poderia garantir melhor qualidade do ar, poderia garantir os reservatórios de água, poderia garantir as nascentes, poderia garantir a produção de alimentos in natura, não é? Menos processados, que não são tão bons à saúde como são as frutas, legumes e verduras que nós podemos produzir muito próximo das nossas moradias, não é? Mas, então, mas, esse exemplo simples que eu dei de uma coisa necessária, cria trabalho, gera renda, gera trabalho, não é? Ele exige alguma coisa que aí é difícil da gente conquistar. conquistar o controle sobre o uso e a ocupação da terra no Brasil. Porque o Minha Casa Minha Vida teve um impacto de aumentar a dispersão urbana, jogou para dentro do perímetro urbano muita terra vazia, fez o contrário do que deveria fazer. A pessoa, ela não mora apenas na habitação, quando a habitação é urbana, ela mora na cidade. Porque se essa habitação não está ligada ao transporte, se essa habitação não está ligada à rede de equipamentos sociais, educação, saúde, se você não tem água, se você não tem esgoto, se você não tem aquilo que é a vida urbana, você não fica numa ilha. olha, eu visitei quantos conjuntos habitacionais situados na extrema periferia isolada da cidade. Aliás, nós temos, eu achei que depois do clássico Cidade de Deus, nunca mais uma política habitacional ia colocar uma população pobre numa ilha isolada da cidade, depois do filme e do livro do Paulo Lins, mas infelizmente isso aconteceu. E essa localização equivocada do investimento, veja bem, em habitação com subsídio, correta a finalidade, mas equivocada na localização, aumentou exponencialmente o preço dos aluguéis, dos imóveis e da terra a partir de 2008 no Brasil. Isso deve ter a ver, eu não sou versada em economia, com a com a questão de a crise de 2008, a crise internacional, mas sem dúvida nenhuma o que nós vimos acontecer, o mercado imobiliário no Brasil, ele não trabalha em algumas cidades, nem ele não oferece alternativa, nem para 50% da população, não é? É um mercado para poucos, eu costumo dizer, né? É um mercado que trabalha com produto de luxo, com uma produtividade que poderia estar muito mais avançada. E a classe trabalhadora produz sua própria moradia sem arquitetos, sem engenheiros, sem lei, sem fazer, sem pedir licença na prefeitura, isso é uma coisa que eu estou dizendo num filme que nós vemos documentário em 1975 que o Renato Tapajós dirigiu, né? E nós vivemos essa questão que é estrutural, é uma exclusão estrutural. O processo de urbanização no Brasil, a classe trabalhadora, o Chico de Oliveira falou isso, uma classe de baixos salários, ela veio aos milhões para a cidade se oferecer como mão de obra barata e nas cidades não encontrava nem pelo Estado, nem pelo mercado, alternativas de habitação. Então, grande parte das nossas cidades, uma cidade como São Paulo, você chega a 30%, que é pouco de população morando ilegalmente em condições de subhabitação, que a pandemia agora mostrou isso, não é? Como é que você se isola numa casa em que você tem congestionamento habitacional em quartos sem ventilação, insolação? Eu não estou falando de apêndice, coisa menor, não. Em alguns municípios das regiões metropolitanas, isso chega a 70%, não é? 80%. Não é exceção, é regra. E quando interessa ao mercado, é fácil tirar, porque está morando ilegalmente, ninguém tem escritura, não é? é aquela condição de subcidadania. Bom, então, essa condição estrutural de você produzir a cidade pela autoconstrução e que também deixa essa população à mercê da política clientelista, porque falta tudo, não é? A única coisa que os trabalhadores fazem, muitas vezes, é compra um lote irregular e depois constrói a moradia ou ocupa, mas ocupa áreas de APP, áreas de proteção permanente, beira de rios, córregos, lagoas, áreas de proteção dos mananciais, aqui em São Paulo tem mais de um milhão de pessoas morando ilegalmente em áreas de proteção da nossa represa, não é? Você tem áreas de risco, áreas sujeitas a desmoronamento, essa é a cidade dos trabalhadores no Brasil, da classe trabalhadora, e é uma cidade profundamente desconhecida até hoje, apesar de tudo que foi feito, e ela, de tudo que foi escrito, de tudo que foi filmado, não é? O IBGE está lá dizendo, olha, nós temos entre 10 e 12 milhões de pessoas morando em favelas, mas as favelas, elas não traduzem o universo dessa submoradia, não é? Bom, mas vamos lá, então, eu preciso me cercear aqui, na expansão aqui do quadro que eu estou abrindo, não é? Bom, eu queria falar um pouco, então, desse processo de urbanização, entre 40 e 80 a nossa, nós nos industrializamos a níveis da China, como diz o Poshman, 7% ao ano da China atual, e nos urbanizamos também a números avassaladores, nós começamos o século 20 com 10% da população nas cidades, e hoje temos, 120 anos depois, 80% da população nas cidades. É um movimento ciclópico de pessoas e de produção de espaço urbano, não é? Mas, nesse período, a sociedade brasileira parecia caminhar para uma emancipação, para um Brasil que daria um salto civilizatório, não é? Mas, a partir de 1980, nós começamos a nos desindustrializar, e eu acho que tudo que nós estamos vivendo, Davi, Antônio, tem a ver muito com isso, com a perda de uma classe trabalhadora que foi fundamental para a gente criar o ciclo democrático que acabou em 2016 e para a gente também ter a esperança de um protagonismo que superasse os 380 anos de escravidão da força de trabalho, não é? Hoje, nós temos realmente uma regressão muito grande nas periferias por conta dessa perda da força dos sindicatos. O welfare state também, o Harvey mostra isso, não é? Os grandes sindicatos tiveram um papel fundamental na construção do welfare state. E a globalização neoliberal, ela vem com o enfraquecimento dos sindicatos, a social democracia se enfraquece, não é? E eu vou deixar para vocês, que são mais versados, para a gente discutir se nós conseguimos nos anos 70 vencer a ditadura com uma correlação de forças que incluía os sindicatos operários, os movimentos sociais urbanos, a igreja católica com as comunidades de base à teologia da libertação, as universidades e os artistas brasileiros que foram muito importantes, nós conseguimos criar um novo ciclo, não é? A partir do final dos anos 70, eu estou me referindo ao ciclo virtuoso da política urbana das prefeituras democráticas, a ditadura acaba em 85, mas antes disso nós já estávamos fazendo muitas experiências de democracia na cidade, de participação, de orçamento participativo e os projetos de moradia, urbanização de favelas que começa lá em Diadema, foi uma das primeiras prefeituras que a gente conquistou desse ciclo democrático, não é? O fato é que eu vou deixar para vocês discutirem o novo ciclo, como é que vai ser? Eu quero falar da minha parte sobre o novo, como é que vai ser o novo ciclo do ponto de vista da classe trabalhadora, como é que vai ser o novo ciclo do ponto de vista das cidades? E eu vou encaminhando para os meus cinco minutos finais. Eu acho que não vamos redemocratizar o Brasil sem passar pelo poder local e pelas cidades. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Essa coisa de ficar discutindo como se o Brasil fosse o Planalto Central, ali a Praça dos Três Poderes, não é que não seja importante, mas nós temos que voltar para o chão das cidades, nós temos que voltar para onde o povo mora, nós temos que voltar para os bairros, para as escolas, para as igrejas, por quê? Porque a retirada, a nossa retirada desses espaços não ficou vazia. Esses espaços sem Estado, que são as nossas periferias, não ficaram vazios, eles foram ocupados. Para quem leu as pesquisas sobre o PCC, o crime organizado, a potência que isso significa nas nossas periferias, as milícias que estão crescendo tanto a ponto de sair do poder local, é impressionante. e as religiões pentecostais. Então, esse espaço explica a queda do poder da classe trabalhadora. Porque, veja, nos anos 70, a cidadania também não vinha das condições de moradia urbana, não existia a cidadania, era uma situação sem Estado, numa condição geral de ilegalidade. Quem dava a condição de cidadania era principalmente a relação sindical, naquela época. e hoje o que nós temos é um serviço, serviço à milícia, o crime organizado, não que a milícia não seja uma espécie de crime organizado, e as religiões estão prestando um serviço para essa população que está totalmente sem sem cuidado, sem ser cuidada, sem que ninguém responda a todas as agruras que acontecem no cotidiano. É um só vivendo na pele de uma chefe de família mulher e na região metropolitana de São Paulo são 30% das famílias chefiadas por mulher, para entender o que é essa vida e o que ela virou sobre a pandemia, que piorou muito. Bom, então eu acredito que nós temos que voltar para o poder local, por isso nós criamos essa rede BR Cidades, um projeto para as cidades do Brasil, e é uma rede que explodiu, não é nenhum mérito nosso, não, é do tema que é fundamental, na vida da população brasileira hoje. É o tema que fez com que essa rede em dois anos chegasse em mais de 30 universidades, em mais de 17 capitais do país, com muitas cidades de porte médio. e nós já elaboramos um projeto para as cidades do país, numa consertação nacional, e agora estamos jogando nossas forças nas eleições municipais. Mas nós vemos que isso não é visto como importante para a esquerda no país. apenas agora, quando abriu institucionalmente o período eleitoral, é que você vê uma, as forças se voltarem para discutir as eleições municipais. Como se controlar o dinheiro público no município não fosse importante? recentemente eu fiz uma live com o Cláudio de Mauro e o José Machado, o José Machado foi prefeito de Piracicaba, o Cláudio de Mauro foi prefeito de Rio Claro, e eu fui do governo Irundina. E nós comentávamos quanto nós fizemos no ciclo virtuoso com dinheiro curto, gente, o dinheiro bem aplicado, o dinheiro fiscalizado, ele rende, o dinheiro sob controle social rende, não é que a gente não precisa ir atrás de novos, novas propostas para a economia municipal, eu acho que inclusive nós precisamos rediscutir o pacto federativo do ponto de vista dos recursos que vão para o município, porque o município não tem tanta intermediação na aplicação do dinheiro, gente, nós precisamos recuperar a fiscalização e o controle social sobre o dinheiro que está perto da gente aqui no município, rever o pacto federativo para que o município, os países mais civilizados, com maior IDH no mundo, os municípios são favorecidos pela distribuição dos recursos públicos. Então, eu quero, eu preciso terminar, eu acho, eu quero convidar todo mundo a discutir o que está próximo. Nós vamos reconstruir a democracia nesse país e a democracia, ela vai ter que ser racial, por favor, desta vez. Ela vai ter que encarar a igualdade de gênero, não é? Ela vai ter que olhar para a questão ambiental, é gravíssimo o que está acontecendo no planeta, gravíssimo. e no Brasil, obviamente, isso nós já sabemos, não é? Então, mas nós vamos construir um outro pacto federativo, uma outra utopia, claro que não vamos esquecer a nossa dependência e as interferências da globalização neoliberal, mas sem dúvida nenhuma, tem muito que nós podemos fazer perto de casa, nos bairros, nas escolas, nas universidades que precisam mergulhar, se engajar nessa realidade social. Bom, eu posso depois, se vocês quiserem detalhar um pouco, qual é nossa proposta, para as cidades do Brasil. Muito obrigada. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.